Sabem, o problema é que vocês estão tentando introduzir Hollywood na igreja. O que deviam estar tentando fazer é tirar Hollywood da igreja. Estão vendo? Vocês estão tentando deixar seu edifício tão bonito? Estão tentando tornar sua denominação tão grande de modo que atraia a atenção das pessoas? Não podemos passar para o lado delas. Temos que fazer com que elas passem para o nosso lado. Tudo brilhante. Lembrem-se, Hollywood brilha com mundanismo, enquanto o Evangelho resplandece em humildade. Há uma grande diferença entre brilhar e resplandecer. O Evangelho resplandece em humildade e mansidão, e humildade e poder. Enquanto Hollywood brilha, é todo mundo dando vivas e gritando e indo a isto. Estão vendo? Não precisamos disso.